Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tá bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Então, vim aqui com mais um videozinho, só que esse vídeo, meus amores, tá dando pra vocês verem lá atrás? Olha, deixa eu chegar pra cá. Tá vendo aquela plaquinha ali, bafônica? Viado, vocês não sabem do bafão. Deixa eu pegar ela pra vocês verem. Olha isso aqui. Eu tô pegando com cuidado que eu acabei de fazer? Eu não, né? Minha filha fez, eu só dei um retoquezinho. Olha isso, viado. Ó, vou chegar de perto. Esmalte da semana. Olha a maquinha da amiga sua louca! Olha que lindo, gente! Gente, tudo! Vou explicar tudinho pra vocês como você faz essa plaquinha aqui, tá? Não tem nada demais, a gente não gasta muito, tá? Uma plaquinha dessa daqui, você comprando os materiais e você mesmo fazendo, você gasta aí mais ou menos em torno de 40 reais, tá? Eu não achei caro e é uma coisa muito bonita. Vocês podem estar enfeitando o salão de vocês, até a casa de vocês mesmo. Que a gente, vocês não trabalham com manicure, mas são manicure, gostam, né, de ser manicure. E podem estar colocando no quarto de vocês, aonde vocês quiserem. Como eu estou querendo inovar, né, aqui, pra eu poder ficar bonito mais o vídeo, então eu tô querendo dar uma inovada aqui, ó. Ele, aqui dentro dessa cadeirinha aqui, ó, a gente coloca o esmalte, ó. Eu vou colocar com cuidado que eu colei agora há pouco, ó. Esse esmalte é o da La Femme, mas aqui vocês podem colocar o esmalte da Vult. Qualquer um esmalte cabe aqui. Eu já fiz a experiência com vários esmaltes, ó. O da Avon, tá vendo? Qualquer esmalte cabe aqui nessa cadeirinha, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês agora o que foi preciso pra fazer essa plaquinha do esmalte da semana. Essa plaquinha, eu vou pendurar ela, mas ela também tem um suportezinho de você colocar em cima de a mesa, né, da mesa do seu salão, onde você trabalha. Enfim, o meu eu vou pendurar na parede, vou pregar e vou colocar assim na parede pra ficar ali como um muralzinho aqui do meu... Onde eu gravo, né? Onde eu gravo aqui o meu espaçozinho. Então, eu comprei esses materiais, gente, lá no centro da cidade, né, quem sabe me acompanhei no Facebook, sabe que eu fui lá essa semana e comprei uns materiais lá. Então, eu comprei a plaquinha, essa plaquinha, ela vem toda em madeirada, tá? Ela vem crua, que é o nome que se fala, né? Eu comprei ela, que é, peraí, são duas notas que tem lugar que eu comprei a cadeirinha, não tinha nessa loja. E mais o quê? E eu acho que a tinta também não tinha nessa loja onde eu comprei a maioria das coisas, aí tive que procurar em outro lugar. Então, olha, a placa decorativa eu paguei R$16,00, a colinha em sachê, tá? Ó, a placa é essa plaquinha aqui, essa placa aqui, ó, tá vendo? É onde eu pintei de rosa. Essa plaquinha eu paguei R$16,00, tá? Nela. A, mais o quê? Peraí, a plaquinha foi R$16,00, o chassê de cola, que é isso aqui, ó, onde a gente vai colar as letras, ó, onde a gente cola a letrinha, onde eu colei a vaquinha e tal, tudo isso vem de lá nessa mesma loja. A cola foi R$1,00, né? Aí, comprei dois saquinhos de cola, mas eu usei um só e ainda sobrou cola pra caramba. A vaquinha eu paguei R$1,80,00, que é a vaquinha ali, a letra, cada letra R$0,60,00, que o total deu tudo lá R$28,00, que foi aquilo que eu comprei. Aí, na outra loja, eu comprei, né, essa loja aqui, onde eu comprei esses materiais, gente, ó, deixa eu falar aqui o nome. É lá na Rua da Conceição, tá? No centro da cidade, aqui no Rio. O número é... Cadê o cartão da menina? Porque a garota me atendeu tão bem, tão simpática. É... Rua da Conceição, número 48. Tem duas lojas, tá? Tem uma na Senhor do Passos e tem uma na Rua da Conceição. Eu fui na loja da Rua da Conceição porque eu já conheci a menina de lá e ela me tratou super bem, tá? Eu não sei o nome dela, ela escreveu aqui o nome dela no cartão, só que eu não tô entendendo a letra dela, Eu não consegui decifrar esse nome aqui, tá? Mas ela é uma moreninha, de cabelo enroladinho, super simpática, tá? O nome, a loja é essa. É... Mariazinha Paias, tá? É uma loja que vende coisas de PVA, várias coisas, tá bom? Então, é isso aí. Aí eu comprei essas coisas que eu falei nessa loja da menina. Aí, em outra loja, eu procurei a cadeirinha que não tinha na loja onde eu comprei, a cadeirinha tinha acabado, que é a cadeirinha de madeira. Essa dali é de ferro, de ferrinho. Eu achei até mais bonitinha porque já vem branca, já vem pintada, então não precisa descomprar a tinta branca, entendeu? Aí fui e comprei a cadeirinha na loja lá na Rua Senhor do Passos, no centro. O número 168, tá? Onde eu comprei a cadeirinha. E aonde eu comprei o quê? A tinta, ó. A tinta é essa aqui, a rosa, que não tinha na outra loja na Rua da Conceição. Aqui, ó. Onde eu comprei a cadeirinha, eu comprei essa tinta, que é tinta de PVA. Essa tinta, ela é cintilante, ela vem com uns glitters. Muito linda, muito linda mesmo. E esse rosa é o rosa pink, tá? Ó, aí pra pintar as letras, eu pintei com a minha tinta mesmo acrílica, tá? Porque eu tinha esquecido de comprar tinta branca e eu queria fazer logo a plaquinha pra poder estar fazendo aqui o vídeo pra vocês, entendeu? Aí como eu postei também a foto lá no Face, todo mundo pediu, faz isso. Aí tudo que vocês pedem, vocês sabem, né? Que eu venho aqui e mostro, então. Ó, aí eu usei a minha própria tinta mesmo acrílica, porque eu como usei pouquinho. Aí fui e pintei as letrinhas de branco, o fundo de rosa pink, tá? A vaquinha já vem decorada, já vem assim pintadinha. Aí fui e colei com a mesma cola branca, tá? E ali a cadeirinha, eu colei com essa cola aqui, ó. Tá vendo? Colei a cadeirinha com essa cola. Eu não sei se vai ficar, mas por enquanto tá super fixa. Mas se cair, a gente tenta ir em uma cola quente, né? Pra ver que bicho vai dar. Os pincéis que eu usei, eu usei esse pincel aqui. Ó, eu já tinha esse pincel, eu não sei quanto que tá custando um pincel desse. Mas eu acho que deve estar uns seis, oito reais, doze, depende do lugar. Esse aqui eu comprei acho que lá em Madureira na época. Eu já tinha guardado, então peguei e usei. Não precisei comprar pincel. E tinha esse aqui também, ó. Tá vendo? Até, acho que isso aqui era até de unha meu, que eu comprei pra fazer alguma coisa e acabei não usando. Aí fui e usei pra poder fazer essa arte ali. Então, aí aqui meninas, ó, se eu explicar pra vocês. No fundo, ó, tá dando pra vocês, Gê? Ó, esse fundo aqui eu pintei com esse pincel. Esse aqui, ó. Esse. E eu pintei aqui o fundo, tá? Com essa tinta rosa, pink, tá? De PVA. E as letras eu pintei com essa tinta acrílica, com esse pincel aqui, tá? Que foi as letrinhas que eu pintei. Vocês espalham, vocês primeiro pintam a placa, espera secar. Tá uns trinta minutos. Depois você vem e pega as letras, pinta também, espera secar. Depois que tiver seco, vocês vão lá e vai colando com a cola branca, que é a cola do sachezinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão colando pouca cola, não precisa passar muito. Pega, eu passei com o dedo mesmo, fui passando letra por letra, botando assim ela em pé. Botei ela em pé, vai ficar tudo direitinho, nem sei se tá certo. Não sei se tá meio torto, mas enfim, vai ficar assim mesmo, ó. Aí colei, tá? Tudinho, colei a faquinha, colei a cadeirinha, esperei secar e tá pronta a minha plaquinha. Rapidinho, assim, cerca de meia hora, 40 minutos, né? Vocês pintando a plaquinha e a letra já antes pra montar isso aqui, vocês levam em 25 minutos, 30 minutos no máximo, gente. É muito rápido, muito prático. Então, aí eu tinha visto essa plaquinha no Face, né? Tinha perguntado, pedido a menina, poxa, não dá pra mim tal. Então, assim, tem muitas pessoas que não é Viviane Gregório, né? Você pergunta algumas coisas, quer até ajudar a pessoa. Eu tinha até pedido, pô, manda pra mim a plaquinha que eu divulgo no meu canal, né? E, poxa, você vai fazer várias plaquinhas, vai vender, só que nem todo mundo quer ajudar. Então, assim, eu mesmo, por mim mesmo, fui lá, procurei, andei, entendeu? E tem muitas lojas vendendo, muitas lojas mesmo. Vocês podem até tá fazendo essas plaquinhas pra pra vender. Eu não vou vender porque eu não tenho tempo, meninas. Meu tempo é super corrido, vocês pensam assim, ah, Viviane, né? Não, até pra gravar, às vezes, é muito tempo, entendeu? Às vezes, eu erro, vou lá, volto de novo, entendeu? Mas, enfim, então, sempre tento fazer, assim, coisas da melhor maneira pra ficar tudo super legal pra passar pra vocês. Então, nem todo mundo também gosta de ajudar e gosta de passar as coisas que sabe, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas egoístas no mundo. A gente tem gente que são boas, mas tem umas que, olha, eu vou te dizer, a humildade não tá no coração da pessoa mesmo. Então, assim, se vocês quiserem fazer essas plaquinhas pra vocês venderem, façam. Vendo a mãe e dinheiro aí, arrumam uma renda pra vocês. Eu não tenho tempo de fazer pra vender pra vocês, infelizmente. Gostaria muito de estar fazendo aí, de estar ajudando vocês, mas... Aí, o preço que vocês colocam aí, ver quanto vocês vão gastar. E chuta o valor, entendeu? Também não faz muito caro, porque a gente tá em crise, né? Nem todo mundo vai querer pagar 100 reais numa plaquinha dessa. Apesar que ela é muito bonita, vale até a pena. Tem o pezinho dela também, que vende na loja, que é 2 reais o pezinho. Você pode botar ela assim, ó, no pezinho, fica lindo. E é isso aí. Minha filha que fez pra mim, tá? Ela que pintou a placa, ela que pintou a letra. Eu só fiz hoje a colagem e dei uma retocada, que depois que a gente cola, fica com resíduo de cola. Então, eu fui, tirei, peguei a tinta, passei, esperei secar e vim aqui fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá? Você que não é inscrito no canal, que tá aqui vendo esse vídeo, se inscreva no canal, tá? E assim que você se inscrever, clica naquele sininho que aparece aí pra vocês. Clica nele, tá? Toda vez que eu tô postando um vídeo aqui no canal, você está recebendo aí uma notificação no celular de vocês. Então, não esqueçam que isso é muito importante, tá? Que às vezes eu posso estar postando um vídeo e você nem tá sabendo. Então, clica nesse sininho, tá? Pra vocês ficarem ligadinhos em tudo que eu postar aqui no canal. E também, não esquece de dar aquele likezinho aí, pra dar aquela moral pra amiga sua louca, tá bom? E claro, acessem as minhas redes sociais, que também vai estar aparecendo aí pra vocês. Facebook, Instagram, né? Vocês sabem que o meu Facebook já tá esgotado, né? Muito obrigada pelo Caio, sempre agradecendo. Mas tem a minha página, que é Viviana Design. Mas vocês também podem estar curtindo o meu Facebook, mesmo usando meus amigos ou minhas amigas. Podem estar curtindo lá meu Facebook, tá bom? Envendo lá minhas postagens, tudo que eu posto, tá bom? É isso aí, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi demorado, foi super rápido. Falar o tempo que falar mesmo. Como é que vocês vão saber se eu não for ficar falando e mostrando o que é, né? Então, é isso aí, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Então, vamos ver aqui, né? Que a gente merece. E eu também sou dessa, gente. Tchau!